Salve galera do Vinibuco, tô aqui com a Mariana, e aí Mari, é galera, essa aqui é a prima da Luane, tá certo? E vê só, a gente vai fazer um trollagem com ela e Mariana, você é cúmplice agora, você é cúmplice, se sobrar pra mim vai sobrar pra você, viu? Vou mostrar aqui pra vocês galera, vou mostrar agora aqui, peraí. Então pessoal, vê só, aqui tá o pãozinho que a Mariana vai pedir pra Lu, experimentar aí, olha o que tem debaixo, tá? É isso aí galera, então é o seguinte, na verdade isso aqui era pra ser uma barata, mas quem não tem, é um caça com o gato, né? E caso ele não tem barata, eu caço com formiga, ela vai colocar aqui, vai botar o pãozinho em cima e pedir pra Luana experimentar pra ver se tá bom pra ela comer. Quando a Luana pegar, vai tá aqui, vamos ver se ela vai se assustar, vai fazer essa trollagem com ela. Tá pronta? Vamos embora, vamos lá galera. Eu vou filmar, tá pronta, desculpa. Lu, foi, prova só aqui, pão, isso aqui, pra mim? Obrigada, por que a gente... Pegadinha do malandro, trozagem! A ideia é da Mariana. Não, meu Deus! Essa era só uma brincadeirinha, não é só de borracha, de borracha. Tu pensa que tu pensa que era o quê? Sem pão, bicho! Ela não era uma formiguinha de borracha, era pra ser uma barata, na verdade, mas eu vou explicar porque eu fiz isso, Luana, que eu quero te chamar pra jogar um joguinho, olha, comigo na barata. O jogo quer que se transforma em baratas. Não, comigo é baratas. Vamos jogar comigo, vamos por favor. Releva essa trollagem. Releva essa trollagem aí, tá certo? Foi ideia da Mariana. Foi ideia da Mariana. Não, hein? Eu só ajudei. Vamos lá, Luana, vamos me ajudar ali. Então, vamos lá, galera. A Luana tá aqui do lado do computador também dela aqui. Puxou no notebook. Então, vai ser o seguinte, Luana, vamos fazer o seguinte. Deu play aqui, dá o play também. Vai ser... A Luana já tá ali. A Luana vai ser a mulher e eu vou ser a barata. Tá bom. Tá? Vai ser a primeira rodada. Eu vou colocar aqui 5 minutos e 30, galera, pra ver quem mata mais a barata. Quem der docena pra mim já bota aí hashtag lua. Pronto. Entre aqui, ó. Eu vou ser a barata a primeira vez e a Luana vai ser a mulher pra matar a barata na cozinha, hein? Tá bom. Comenta aí quem tem medo de barata. Eu odeio barata. Eu não tenho medo, mas eu tenho muito medo. Aquelas que quando voam, hein? Aqui, galera. Eu sou de baixar a barata da Luana e a mulher. Você tem que me matar. Você tem que pegar as coisas e jogar em mim. Tem que me matar aqui, ó. Eu já tô andando aqui, ó. Tô bem perto. Tô no teu pé. E olha ali onde eu tô. Tô no teu pé. Só não vou dizer aonde. Eu tô com... Ó, eu tenho ali pessoal em cima, ó. Dez vidas. E eu tenho que procurar comidas pra ficar mais forte. Procurar coisas pra voar. Eu tenho que me importar em cima. Ah, eu vou te dizer agora. Eu tô aí embaixo de você, Lua. Eu tô aqui do lado. Tô correndo. Tô correndo. Eu tô com um negócio aqui na mão esperando. Você não me viu ainda? Não, gente. Eu tô te vendo aí. Vocês viram ele passando? Eu não vi. Eu tô te vendo muito. Tô aí embaixo de tu aqui. Eu tô tirando... Eu tô tirando... Achei! Achei comida. Hum, não acredito que a Lua me matou já. Ficou fazendo gracinha. Ficou fazendo gracinha. Aí eu pensei que a Lua era muito ruim, pessoal. Mas ela... Vocês viram? Nasci de novo aqui, ó. Peguei aqui minha cuscuzera de novo. Tô só com nove vidas, pessoal. Pode olhar ali em cima. Nove vidas. Vou subir pela parede. Tô subindo pela parede aqui, pessoal. Onde é que você tá? Tô no teto agora. Tô no teto. Cai em cima da gaveta. Hum... Vamos procurar comida, pessoal. Vamos procurar uma comidinha. Vai ficar mais forte. Você vai gritar, galera. A Lua me procurando ainda pra baixo. Haha. Lua, sabe o que eu encontrei aí? Eu encontrei umas moscas e agora eu tô voando. Agora eu virei uma barata voadora. Haha. Ah, não acredito. Eu sou a barata voadora. Tô batendo na tua cara, ó. Eca! Pessoal, eu tô voando. Eu tô vendo você. Calma. Ali achei, gente. Micro-ondas. Nossa, muito engraçado a barata voadora. Minha, você derrubou micro-ondas. Eu consegui. Como é que a barata derrubou micro-ondas? Pessoal, eu tenho medo de barata, mas... Medo não. Tenho nojo de barata. Mais barata voadora. Eu acho que é a pior espécie de inseto que tem. Eu tô tentando atacar tudo nele. Ele não cai, gente. Eu tô tirando... Não acredito, galera. A Lua me matou mesmo voando. Eu já morri duas vezes. Tô só com quantas vidas? Agora oito. E eu tô jogando mil coisas aqui. Tô com oito vidas. Nasci de novo, pessoal. Agora eu não vou mais brincar, que a Lua parece que joga muito mesmo. Eu vou procurar comida pra ficar mais forte, ó. Já encontrei. E parece que essa comida aqui é barata comer um cocôzinho. Parece cocôzinho. Cadê você, Vinny Buggy? Ah, eu vou te dizer de mais onde eu tô agora. Oxi. Aí comi. E, ó, quando come ela fica maiorzinha, hein. Fica mais rápido, ó. Achei. Como se você me achou? Joguei uma colher, não consegui, mas eu vou conseguir. Eu tô correndo muito rápido aqui, hein. Não acredito que você me achou, não. Vem aqui, Vinny. Vem aqui. Eu não vou mais falar, não, onde eu tô, pessoal. A Lua já matou duas vezes. Tem que jogar um prato. Não deu. Só falta agora, ó, três minutos, pessoal. Só falta três minutos. Ah, caí. Ah, vou pegar você. Eu tava lá no teto e ia tentar pegar a bolsinha. Gente, achei! Achei! E acabei caindo. Ai! Que ódio. Preciso pegar alguma coisa pra atacar nele. Agora eu já sei. Agora eu já tô ligado pra ser rápido. Cadê você? Agora eu tô rápido. Tá rápido do nada. Tá rápido do nada. Ah, não, pessoal. Ela me matou três vezes já. Vou pegar outra coisa aqui. O pior que eu sei que eu entrei uma comida até agora e uma mosquinha. Eu tenho que encontrar mais comidas. Onde? Eu acho que aqui é onde nascem. É uns ovos que tem, né? Da barata. Não sei, que eu nunca fui barata. Não sei onde você tá nascendo. Só quem tá vendo a sua tela é o pessoal. É, eu tô falando com eles mesmo, Lula. Vamos lá. Tem uma mamadeira ali, sei lá. Ah, não. É detergente, não sei. Será que tá no microondas? Boa ideia. Vou procurar comida lá, hein? Boa ideia da Lula. Gente, coitado do microondas. Vou procurar comida no microondas. Falta dois minutos. Vou tentar pegar o microondas aqui, mas não. Nossa, eu achei um revolver aqui, Lula. Sério? Achei um... Parece um espingarda ali na gaveta. Ai, gente. Mas é sério. Eu nem sabia que dava pra abrir gaveta. Tá muito difícil de achar comida. Muito. Não tem mais comida. Como é que eu vou ficar mais forte mais rápido? Gente, tá muito difícil. Eu não vou mais achar o vinho, eu acho. Ele sumiu, gente. Já olhei aqui pro chão. Geralmente o barato fica no chão, né? Você não vai matar mais. Eu já sei como é que anda aqui. Já sei toda a mala... Será que tá debaixo da minha geladeira? Comida? Tá, não. Embaixo da mesa também não tá. A Lula tá perdida agora, hein? Tá perdida, hein, Lula? Ah, engraçadinho. Vou dar uma dica, hein? Tô perto da cortina. Tô perto da mesa. Peguei aqui um prato. Hum... Deve ter comida perto do prato, hein? Falando nisso. Tá. Deve ter comida perto do prato. Não, vim de baracha aqui. Olha aqui, negócio de pão. Deve ter comida aqui. Achei uma comidinha, hein? Achei uma comidinha. Era um cisco preto, não era ele, gente. Vamos lá, pessoal. Já achei uma comida. Pelo que eu entendi, se achar mais comidas, a gente consegue colocar uns ovos e consegue nascer mais baratinhas, pessoal. E aí a Lula vai perder o jogo, né? Consegui. Ei, eu toquei em você o prato, hein? Kimi, o quê? Eu tô escondidinho aqui. Todo mundo viu que tacou, gente. Não. Caramba. Pessoal, se tiver torcendo por mim, comenta aí. Vinibug, hashtag Vinibug. Olha ali, gente. Achei. Vou matar. Vou matar no teto. Demais, demais. Eu tinha que cair aqui, ó. Não, não, gente. Cadê? Aparece? Nossa, eu achei. Sabe o que eu achei? Um veneno pra barato aqui dentro da gaveta. Come, mini. Que come? Aparece, mini. Por que você não pega? Olha que fuga. Afundou. Tem comida essa aqui. A gente... Com certeza tem comida. Ali... Ai, gente. Eu acertei. Eu achei que eu ia errar. Acertei. Pessoal, vou dizer uma coisa a vocês. Não é fácil a vida da barata. Não é fácil a vida da barata, pessoal. Tô com seis vidas só agora e falta dez segundos. Tá acabando o meu tempo. Será que eu consigo matar mais um? Não, é certo que ela me matou aí. Eu ia pro micrônio, se pegar comida lá. Faltando cinco segundos. Uh! Vai ser impossível eu ganhar isso. Ela matou cinco vezes. Metade, gente. Matei metade. Acabou o tempo. Cinco minutos e trinta. Acabou. Ela me matou cinco vezes. É, foi metade das vezes que eu tinha. Tinha dez. Tá certo. Vamos lá, Lu. Agora eu vou ser a mulher pra matar a barata agora. E eu sou a barata, gente. A Lu é a barata. Deixa eu... Calma, eu preciso me adaptar. Eu já sei onde você sai. Eu já tô jogando coisa lá. Eu vi um prato voando. Eu já tô jogando coisa lá. Eu vou sair. Ei, não é justo porque você já sabe onde a barata nasce. Ah, você sabia também. Eu não sabia. Eu também saia por lá. Não, porque eu nunca vi você saindo. Eu não sei nem como se mexe com o barata ainda. Tá chorando. Ah, tô ali, ó. Achei você. Eu tô tomando. Vou tacar coisa. Vou tacar coisa. Vou jogar até... Vou jogar o que tiver aqui. Não, mentira. Eu tenho certeza que pegou agora. Não, não pegou nada. Pessoal, comenta aí se não pegou. Olha ali. Ah! Ah, matei! Um, 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 um. Ei, eu tava ainda me adaptando a vida de barata. Agora você vai ver só. Aqui é crack. Já matei uma vez, pessoal. Só se eu tá com nove vidas. E eu vou ver nas gavetas o que é que tem aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa! Lua. Tô com veneno. Tô com veneninho. O SBP aqui pra você. Olha, veneno não mata barata. Aqui não mata. Olha aqui, ó. Toma, toma. Não mata não. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Não, não, não. Como assim não morreu? Não, não, não. Corri, corri, corri. Pessoal, eu joguei o negócio nela e ela não morreu. Eu falei, veneno é só conversa. Não mata barata, não. Galera, vocês tão vendo que realmente veneno não mata barata. Ela só deixa ela tonta. Eu vou tentar matar. Eu tô recuperada. Pelo jeito eu vou tentar matar. Olha ele ali, vende. Vocês tão vendo ele ali? Será que você é ali? Ah! Não, não era eu não, gente. Era assim. Era minha irmã gêmea. Que irmã gêmea. Você deve tá aqui dentro, né? Então tô veneninha, hein? Eu vou deixar você tonta e depois eu mato. Ah, você aqui. Tô achando, tô achando. Ah! Nossa, que mentira. Vai, 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 vai. Ah! Esse jogo tá roubando. Pessoal, esse jogo tá roubando. Tá roubando. Eu que sou uma barata muito boa. Eu jogo as coisas em cima dela e não mata quem tá vendo. Ah, meu Deus, você não joga tempo. Joguei duas vezes já em cima dela e não mata. Quem tá vendo vinho e quem tá vendo vinho? Olha ela. Tô dando a sua cara e tô, ó, ó. Bati em você. Ah! Agora me pegou. Ela parada. Ah, sim. Ah, eu pensei que tava parada. Eu peguei. Eu só pensei que ela tava parada, mas na verdade ela tinha matado ela. Vamos lá. Mas eu ainda vou pegar. Ah, já caiu de novo, né? Ah, já tô vendo. Olha você ali, ó. Toma. Agora eu vou tirar onda. Eu vou tirar onda. Vem cá, vem cá. Eu vou mesmo. Tirar onda aqui? Eu vou mesmo. Olha aqui onde eu tô. Olha aqui onde eu tô. Olha aqui onde eu tô. Cadê ela? Ela sumiu. Nem me achou. Nem me pegou. Tentei jogar panela nela. Cadê você? Eu não morro com panela não, nem com vene. Qual é aquela música da barata? Eu esqueci muito. Pisa, pisa, pisa na barata. Não. É uma infantil, né? Foi uma barata. Diz que tem sete saias de filó. É quando eu ia pra ônibus de viagem, todo mundo cantava. Todo mundo cantava, é verdade. É. Olha o Vini. Gente, o Vini tá com uma arma. Gente, o Vini tá com uma arma. Eu tô com uma espingarda pra matar a lua de ele. Toda... Ah, ela não atira. Ah, eu pensei que ela atirava, pessoal. Que susto, gente. O Vini tava com uma arma aqui. Gente, o Vini tá com uma arma. Mas ela tá sem bala e não atira. Não adianta de nada. Toda vez que eu chegue em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Eu ia gravar essa música. Todo mundo cantava na escola. Se eu cantava na de vocês, eu canta. Vini. Isso é coisa de gente velhinha. Eles são... Cadê você? Aqui, aqui, aqui. Tá aqui. Não vai me pegar, não. Olha aqui no seu pé, tirando onda. Pé do Vini. Toma, pisão. Pisei. Eu não morri. Vem, vem, vem. Pé do Vini. Eu não morri. Vem, vem pra cima. Vem, vem pra cima. Vem. Vini, você é muito ruim. Não sabe matar a barata, não. Eu tô ficando estressado, pessoal. Toma, toma veneno. Toma veneno. Ficou tonta. Agora eu mato. Ela ficou tonta, agora eu mato. É no pisão. Vou matar no pisão. Ah, não. Eu pisei em você. Pisa não. Ah, não. Esse salto é muito difícil. Eu não sei ser mulher. Eu não sei ser mulher, pessoal. É porque ela não sabe ser mulher. Eu não sei ir no salto. Eu não sei. O salto é só no jogo. Ah, tá muito difícil. Ela tá embaixo de mim. Eu não consigo matar. Eu já joguei até. Eu já joguei a cozinha toda em cima dela. Tô fazendo o Vini dançar, gente. Aqui, ó. Pula, 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 batatinha. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Joguei colher. Joguei garfo. Faca. E eu tô embaixo do pé. Acabei de passar embaixo do salto do Vini. Mulher. Tu pega uma colher. Não pega nada nela. Uhul. Até a espingarda eu tô jogando nela. Não pega. Uhul. Uhul. Eu acho que bugou o jogo, velho. Não tem condição. Não pegou nada. Não bugou, não. Não, não bugou. Pegou e você não tem como. Uhul. Uhul. Tá bugado, pessoal. Gente, o Vini é muito ruim. Comenta aí que acha que esse jogo bugou e não tá pegando nela. Não, 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 não. Vou colocar na descrição aí, galera, o link do jogo, hein. Pra ver se vocês querem jogar também. Mas eu vou logo dizendo. É muito difícil matar barata. É mais difícil ser a barata, eu achei. Eu preferi ser barata. Ah, nada a ver. Uhul. 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 Pra matar barata é muito difícil. Eu jogo as coisas e não mata. Uhul. Tu já tem treinado esse jogo, vai. Eu não. Ah, matei 7. É, e você me distraiu. Veio falar comigo só pra eu parar e responder. Mas pior que só faltam 30 segundos. Você não vai conseguir me matar duas vezes. Eu tenho que matar duas vezes em 30 segundos. Pra empatar, gente. Não assim. Eu tenho que ser muito rápido. Eu tenho que fazer milagres aqui. Eu vou ficar aqui na minha vida de barata. Ah, caiu ali, né? Vem cá. Vem pra cima. Você não é a boazona, a barata boazona? Vem pra cima. Eu tô aqui. E aí? Uhul. Toma, veneno. Agora eu mato. Agora eu mato. Vai, pisa, pisa, pisa. Tome. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Me tira. Eu tô pisando em você. Ah, não. Eu vou... Acabou. Não, galera. Eu ganhei. Obrigada a todo mundo que votou. Hashtag lua. Eu venci. Graças ao apoio de vocês. É, foi decepcionante. Eu sei. Pelo menos eu trollei a lua. Pronto. Isso é pra você não mexer com quem tá quieto. Tava quietinho no meu canto. Você chegou com aquela formiga barata. É, pessoal. Pelo menos eu tô feliz que eu trollei a lua. Perdi no jogo, mas trollei a lua, então. E comenta aí quem achou muito engraçado o susto da lua. E é isso aí. Se inscreve no canal, porque estamos rumo a 100 mil do Vinnie Movie. 100 mil do Vinnie Movie. Se inscreve aí, pessoal. Por favor. Comenta quem gostou do jogo. Eu quero ver o Vinnie sem barba. É, vou tirar a barba, galera. Se você quiser 100 mil inscritos. E vai lá no Instagram que eu vou sortear a camisa. Vai. Beijo, beijo, beijo. Fui. Fui. Fui.